As pessoas têm que entender o seguinte, que a depressão é um conjunto de sintomas, tá? Não é só um sintoma de tristeza, de decepção, não. É um conjunto de sintomas. Por isso que eles chamam de síndrome depressiva. Já estão usando esse termo. Já formam um conjunto de... É um conjunto de sintomas. E muitas coisas que levam a essa síndrome depressiva, elas são reativas. São, por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira, você está passando por uma decepção amorosa, por um luto. Então, quer dizer, a pessoa pode desenvolver essa síndrome depressiva, que o povo chama de depressão. Que é absolutamente normal na vida do ser humano. Vamos elencar alguns sintomas, Fernando? Por exemplo, insônia, vamos dizer assim, frustração, angústia, ansiedade, medo, pânico, tá certo? Transtorno obsessivo... Até onde a pessoa pode se tratar? Só com psicoterapia. Vai precisar de... Uma depressão leve, que a gente... Meu Deus, você não tem problema nenhum, não. Eu estou com a cabeça lá no... Eu estou com saudade do Faria. Eu estou com saudade dele. O Faria deve estar falando muito, não. Porque nós temos um programa lá, e falou por falta de anunciante. É. Você entendeu? Aliás, está difícil anunciante, viu? Graças a Deus, tem alguns aqui que estão nos mantendo. São amigos. Então, o que acontece? Isso aí pode acontecer na vida da pessoa, esses sintomas, eles vão acontecendo. Mas aí, ao fazer uma psicoterapia... A psicoterapia, ela é utilizada quando a depressão, ela é leve, tá? Essa depressão reativa, que a pessoa passa de luto, disso, ela pode ser tratada com uma psicoterapia breve até, tá? Mas se for uma depressão, aquela que vem de dentro, que a pessoa já tem de forma quase que congênita, desde criança... Às vezes de origem até física, né? Física mesmo. Exatamente. É, já já está com o físico. Não é feito que a pessoa tem na física, a pessoa precisa de tratamento medicamentoso. Psiquiatra. Que é feito pelo psiquiatra. Aí você entendeu? Porque aí a pessoa precisa tomar medicação. Ok. Porque sem a medicação, ela não consegue manter o equilíbrio, nem para fazer uma psicoterapia. É. Você entendeu? Por falar em psiquiatra, todas as vezes a gente fala para as pessoas... Enfim, é que a Eliana Barbosa é filha do... Esse que tem mais experiência, o doutor Elias Barbosa, que foi um grande médico, né? E aí Obrigado.